Zé Raimundo Dava emprego aos pobres coitados Sempre com a segunda intenção Certo dia ajustou um baiano Deu emprego também a família O baiano, sujeito honesto Sempre andava em cima da trilha Foi ricaço como de costume Só de hoje tem sua linda filha Mas pra um homem mal intencionado Não é sempre que a estrela brilha Não saia da sua cabeça A imagem da moça tão bela Comentava ali na redondeza A beleza da linda donzela Fazendeiro falou com firmeza Sem pensar em cair da pingueira Para ter essa moça uma noite Posso até beber o xixi dela O pai dela já ficou sabendo O baiano não se apavorou Caprichoso mas só da surdina De um vaqueiro a urina juntou Chamou o homem pra uma conversa E o revólver pra ele apontou Com o cano dentro do ouvido A lata cheinha O ricaço tomou O baiano disse ao fazendeiro Não sei como o senhor é capaz De beber esse troço esquisito Mas se gosta é assim que se faz De uma coisa posso lhe jurar Nossos gostos são desiguais Esse acaso gostou do xixi Me avisa que eu vou juntar mais